Salve, meus queridos! Muito bem-vindos a mais um vídeo, tá? E esse vídeo aqui é pra falar pra vocês o porquê que eu parei de trazer vídeos de Rollercoin. Eu já falei isso antes, eu não lembro se eu fiz um vídeo específico pra isso, mas em outros vídeos eu já conversei com vocês sobre isso, porquê que eu parei. E esse vídeo é pra falar novamente, né, porquê que eu parei e pra ficar claro pra vocês. E quero saber de vocês se vocês querem que eu traga uma nova série mostrando aí. Porque se eu for fazer um vídeo mostrando todas as partes aqui, agora ele tá bem mais complexo o jogo, tem bem mais nuances a ser comentadas, então o vídeo ia ficar muito longo. Eu até tentei gravar, mas o vídeo já tava passando de vinte e poucos minutos. Eu sei que trazendo isso aqui no YouTube a galera sai antes. Provavelmente esse bate-papo que eu já tive aqui com vocês, que durou menos de um minuto, já fez um monte de gente sair, tá bom? Então se vocês quiserem que eu traga, eu vou trazer que nem eu vou trazer vídeos da outra vez. Vídeos de dez a quinze minutos no máximo, mostrando alguma coisa. Então, por exemplo, um primeiro vídeo mostrando a funcionalidade básica, como você ganha frio. Segundo, mostrando uma calculadora pra você calcular os ganhos. Terceiro, mostrando... sei lá, a gente vai mostrando a parte colecionável, a parte de mesclar as máquinas, tá? Então, se vocês quiserem, eu trago isso daí pra vocês, beleza? Mas vamos focar aí no porquê que eu parei e vamos falar também da minha evolução aqui no game, tá? Então eu comecei jogando free. Na época que eu comecei ali, o Rollercoin já tinha um ano. Então aqui, ó, a gente já tem uma máquina de três anos. Então o Rollercoin já tá durando mais de três anos. Ele começou antes dos jogos aí se popularizarem, os jogos NFTs. Ele é um criptojogo, envolve criptomoeda, mas ele não é um NFT de fato, porque as máquinas não são NFTs. Mas tá pra sair um mercado aqui, pras pessoas venderem máquinas entre si e não só comprar direto deles, do site, né? Então isso daqui é muito interessante. Então quando tiver isso, você puder comercializar suas máquinas, ele fica muito mais próximo de um jogo NFT, tá bom? Então por que eu parei, né? Na época que eu trazia os vídeos sobre o Rollercoin, você ganhava bastante. Você ganhava 400, 500 reais jogando, tá? Não é um valor absurdo. Isso foi antes de vir os criptojogos aí com esses ganhos absurdos, né? Que não são sustentáveis. Não vou entrar aqui hoje sobre sustentabilidade dessa plataforma, tá? Eu tenho minhas ressalvas, como vocês sabem que eu sou chato pra cacete. Então até aconselho. Ah, quero comprar uma máquina. A máquina demora bastante pra se pagar aqui. Não é tão ruim assim, né? Porque fica mais difícil quebrar de uma hora pra outra. Se você demora 12, 14 meses pra uma máquina se pagar, não é? Eu acho que demora até mais, 16 meses. Então as poucas vezes que eu coloquei algum dinheiro aqui foi que lançou alguma máquina por tempo limitado, né? Porque as máquinas da loja não vale a pena você comprar. É melhor você comprar as máquinas no evento, tá? Então tipo assim, a máquina lançou, custava 100 RLT, que é a moeda da plataforma pra você comprar a máquina. E eu tinha 80, eu tinha 90. Então eu ia lá, fazia o depósito de 10, 20 RLT, tá? Na verdade eu depositava em outra moeda e covertia em RLT. Aí eu posso mostrar pra vocês também. E fazia o saque disso. Beleza? O saque não, desculpa. Eu fazia a compra dessa máquina. Então eu não investia tudo, eu gastei meu tempo aqui jogando e eu botava um pouco pra poder aproveitar e não deixar a oportunidade passar, tá? Eu já tô aqui há um ano nesse jogo. Os poucos saques que eu fiz foi pra mostrar em vídeo como funcionava o saque, mostrar que funcionava. E esse, sei lá, uns 10 meses pra cá, meu farm foi 100% em RLT, tá? Eu parei de jogar, quando eles fizeram uma mudança, eles nerfaram a parte dos jogadores, eu achei isso muita sacanagem. Porque antes o power dos tops era cerca de 20 PHS, 15 a 20 PHS, tá? Ó o meu, o meu tá 44, eu tô na posição 124. Então o farm, os tops estão 100 PHS agora, tá ligado? Então aumentou muito, as máquinas cada dia mais que passa, vem máquinas melhores, tá? E as suas vão ficando mais obsoletas, né? As mais antigas vão ficando com farm pior. Então isso é muito ruim, muito chato pra quem investiu dinheiro. Então se você for jogar daqui, invista seu tempo. Eu sempre falo pra vocês, compare. Se você tem um outro lugar que você pode colocar seu tempo e você vai ganhar mais, vai pra esse outro lugar, cara. Agora se você não tá fazendo nada e quer arrumar alguma coisa, mesmo que seja mixaria pra começar, aí sim você gasta seu tempo aqui, tá? Porque aqui tá pagando muito pouco. Tá pagando, sei lá, se você se dedicar direto, 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 você vai receber 10 dólares no mês. Entende? Então é um valor bem baixo, 50, 60 reais no mês. Então comparado aos 400, 500 que era antes quando eu trazia vídeo, olha a diferença, olha a queda. Então por eu achar que não tava tão bom pros jogadores, eu parei de fazer vídeo, porque só tinha isso. Agora eles lançaram um passe, não sei se eu vou conseguir achar aqui pra vocês, porque aqui ó. Um passe que te dá máquinas grátis, tá? Então ajuda quem tá jogando free. Quando você joga agora, você ganha pedaços de equipamento pra crafting. Você provavelmente não vai ter máquina pra poder craftar, mas esses equipamentos depois você vai poder vender no mercado. Porque quem tem dinheiro e quem quer juntar máquinas, ele vai comprar esses materiais de craft no mercado, tá? Então vai ser mais um tipo de monetização pra quem tá jogando free, quem tá realmente gasta tempo aqui nos jogos, né? Fazendo joguinhos e ganhando. Então eu achei isso bem interessante, tá? Por isso que eu fiquei meio assim, pô, será que eu volto a fazer vídeo de rollercoin? Realmente evoluiu, mas na época eles nerfaram os jogadores, que é quem dá o sangue aqui. Porque quem compra máquina, que nem eu tô aqui. Eu tô cheio de máquina, eu entro aqui só pra recarregar. É a verdade, é a realidade, tá? Então, quando fizeram isso com os jogadores, eu falei, cara, eu não vou trazer esse site, porque sacanagem que fizeram com os jogadores. Eu falei isso lá na época, com outros vídeos, tá bom? Eu deixei isso claro, beleza? Então agora tá um pouco melhor pro free, tá? Lembrando, quem paga aqui, quem compra uma máquina, uma máquina demora 16 meses, 18 meses pra se pagar e toda vez vai vir máquinas melhores. Eu não acho que vale a pena, só se for pra realmente complementar. Você jogou, tá faltando um pouquinho, você vai lá e coloca, tá? Eu fiz o meu primeiro saque depois desse tempo todo. Tem dois dias, ainda não foi concluído, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pra você farmar, rapaziada, aqui ó, daqui a tudo converter as poucas moedas que eu tinha em RLT, porque eu farmo RLT. Aí quando eu ganhava alguma coisa de indicação, de cadastro, eu transformava tudo em RLT pra tudo comprar máquina. Então, agora eu tô com 436, segurando pro próximo passo de batalha eu comprar. Aqui, Ethereum. Se você for farmar pra poder comprar máquina, o melhor farm é o RLT. Farmar pra sacar, você pode farmar o BNB, se você não tiver muito power, tá? Porque o Ethereum tem taxa de rede muito alta. Mas se você tiver um power já mais alto, já vale a pena farmar o Ethereum. Então como vocês podem ver aqui, ó, no histórico, única transação que eu fiz do Ethereum, que é o que vale mais a pena. Tem uns eventos aí que dão 2X, 4X, 5X de alguma moeda. Eu nem troco, porque normalmente o Ethereum vale mais a pena. Eu ia acumular mais, ó, eu saquei 0.14 ETH, então é uma quantidade bem interessante. Sei lá, uns 400 dólares, mais ou menos. Não sei, deixa eu botar aqui, 0.14. 442 dólares. Não lembro quanto tempo demorou pra eu fazer essa quantidade aqui. E eu tô dividindo o meu power 50x50. 50% em Ethereum, 50% em RLT, porque eu quero continuar botando máquina aqui. Eu ia continuar 100% RLT, só que eu já tô há quase um ano sem fazer nenhum saque daqui, só reinvestindo tudo. Então eu acho que já tá na hora de começar a tirar alguma coisa, né? Se não, eu vou ficar só reinvestindo. Vai que acontece alguma coisa aqui com esse site. E eu, né, não tirei praticamente nada de dinheiro, sendo que eu poderia tirar, né? Basicamente é isso. Por isso que eu parei, né? Então, vou continuar fazendo isso, deixando metade em RLT, metade em Ethereum. Dicas que eu falo aí rápido pra vocês, os vídeos tem 8 minutos aí, dá pra eu falar. Tente ver outra coisa que monetize mais, faça a conta. Eu vou trazer depois uma calculadora aí, se vocês quiserem, pra mostrar. Já automático, eu cheguei a fazer uma planilha, porque antes você não tinha esse site de calculadora, agora já tem site de calculadora. Coloca aí no Google, Rollercoin Calculator. Vai aparecer 2, 3 sites pra você fazer, botar lá seu power, o power da moeda, pra você calcular quanto que você ganharia. Então, eu acredito que aqui não rende tanto pra você como jogador, tá? Isso daqui só rende depois que você investir muito o seu tempo, tipo, ir comprando máquina e ganhando máquina nos passes de batalha, pra daqui a 1 ano, 2 anos, se o site continuar, pra você começar a receber uma renda interessantinha, tá? Esses 50% ali do meu power, eu acho que eu juntei essa grana aí em um mês e meio. Não tenho certeza. Como eu tô fazendo um saque agora, eu posso até depois trazer um vídeo mostrando quanto foi, né? Quanto tempo demorou e quanto que eu ganhei com metade do meu power. Como esse é meu primeiro saque, eu não tenho nem comparação. Tipo, ele estaria aparecendo aqui no histórico a última data de saque. Aqui vai ficar... Aqui, ó, a última data de saque foi dia 14. Então, agora eu tenho um parâmetro de comparação pra num próximo saque eu falar aqui, ó, com metade do meu power, eu saquei tantos dólares em tanto tempo. Porque eu tenho aqui o último saque. Tá bom? Então, eu posso trazer esse vídeo aí no futuro. Ok? Como que eu consegui esse tanto de máquina aqui? Começo, jogando pra cacete, eu jogava, mantinha o meu power aqui em um PHS, tinha gente que ficava o dia inteiro, conseguia manter em dois PHS, o que era muito, tá? Mas na época eu mantinho um. Mas o que eu fiz? Coloquei um pouco de RLT quando teve essas oportunidades que eu falei. Divulguei divulgação. Como eu faço o vídeo, eu deixo o link aí. Então, se você se cadastrar aí pelo link, se eu não me engano, eu recebo 10% do que você farma, uma coisa assim. Então, isso ajudou demais. Porque teve muitos vídeos que se popularizaram. Então, seria muita má fé minha chegar aqui e falar não, começa a jogar, que eu comecei jogando e eu tenho isso tudo aqui de máquina porque eu estou jogando. Não, rapaziada. Eu também ganhei muito pela indicação. Só que aí eu tenho princípios. Quem acompanha aqui no canal sabe dos meus princípios. Eu fazia o vídeo porque, pô, 400, 500 reais por mês era uma baita grana. Não tinha nenhum desses jogos NFTs trazendo essa oportunidade, vamos dizer assim. Eu sempre falava, consegue pegar esse tempo e trampar e ganhar mil num salário? Pô, às vezes vale mais a pena ir lá, né? Você ganha o dobro. Mas tem gente que prefere, ah, mas eu trabalho em casa e não tenho dor de cabeça. Prefiro ganhar metade. Aí é a escolha de cada um, sabe? Então, aí quando eles deram esse nerf que eu achei muito injusto dos jogadores, né? Os jogos darem menos power sem nenhum tipo de contrapartida aí eu falei, cara, não vou mais trazer vídeo deles porque eu não achei certo esse nerf deles, tá bom? Então foi por isso que eu parei de trazer vídeos de Rollercoin, ok? Se vocês quiserem que eu traga aí outros vídeos só pra mostrar, não vou ficar fazendo vídeos de eventos, não sei o quê. Se vocês quiserem que eu atualize, né? Porque a minha playlist de Rollercoin é antiga. Então não tinha muita coisa que tem hoje em dia, tá? Então eu posso fazer, trazer aí pra vocês. Então, pra ficar claro, eu continuo no Rollercoin. Esse tempo todo eu fiquei só reinvestindo. Tô começando a sacar agora, tá? Cheguei já a ficar 108 aqui. Só que como eu parei de sacar tanto o RLT minha posição foi caindo porque outras pessoas foram comprando máquinas a mais, né? E é um jogo que vai tomar muito o seu tempo. São os minigames ali que vão tomar muito o seu tempo jogando. Você joga ele se você não tiver outra coisa pra você fazer, tá? Sendo bem sincero pra vocês. Melhor moeda pra você farmar, pra reinvestir no jogo é o próprio RLT. Pra sacar, se você não tiver máquina nenhuma, vai no BNB, tá? Que vai ser mais interessante, taxa de saque é menor. Ou, e tem um farm bom, mas pode usar a calculadora lá pra ver outras opções. O Doge não tá valendo muito a pena, o BTC também não. Se você tiver um power muito grande, o Ethereum, tá? Tem uma taxa muito alta de rede, mas ele, por isso ele também, é... Muita gente deixa de farmar ele. Então, você fica com um farm maior farmando o Ethereum, tá bom? Então, por esse vídeo é isso, tá rapaziada? Treze minutinhos aí. Não expliquei muito bem o funcionamento, vou deixar pra um outro vídeo. Só foi aí pra mostrar pra vocês como eu tô no jogo agora. Tem muita gente que pede a atualização. Eu deixei essa daqui separada por causa da estrelinha, né? Porque são máquinas que eu juntei pra poder ganhar a bonificação de coleção delas, tá? Eu deixei elas separadinhas. E tô com essa quantidade de máquinas aqui. E tô ainda reinvestindo, vou continuar reinvestindo 50% do que eu ganhar. Eu quero ficar aí pelo menos no top 100. Devo reinvestir 50% até fechar todas as prateleiras aqui, tá? Eu não saio comprando qualquer máquina, eu tento comprar sempre as melhores. Só compro máquina ruim se eu não tiver ela pra poder pegar a parte de coleção, tá? Fora isso, eu não costumo ficar comprando máquinas ruins só pra poder preencher as prateleiras, não, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece. Obrigado pela presença aí. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. E se quiser se cadastrar, tem meu link aí. Vou agradecer o apoio aí de vocês, tá bom? Valeu, abraço. Fui.